Uma vez aqui na Ponta Verde, fazendo a nossa caminhada, todo dia a gente está aqui, 15 quilômetros diários que eu faço. Vem comigo pessoal, vamos dar uma olhadinha. Como eu falei para vocês, hoje está ventando bastante, vamos matar um pouquinho agitado, bem diferente dos dias anteriores que eu vim. Bacana, né? É isso aí pessoal, vamos continuar a nossa caminhada, né? Vem comigo, daqui a pouco a gente vai fazer a live, né?